Oi, meninos e meninas, tudo bem por aí? A chuva me pegou hoje. Nós vamos aprender essa trança esteira dos dois lados, presa no rabo de cavalo. Fica super bonita. Não sai daí não. Tô voltando já já pra te ensinar. Eu vou pegar agora uma mecha na parte de trás dessa larga que eu separei. E essa daqui, isso aqui eu vou repartir em duas, tá? Essas duas serão fixas. Eu vou passar a de trás pra frente por cima, ok? E vou trazer a primeira mecha fininha, que vai ficar entre as duas. Passo essa mecha que eu embuti lá pra trás. E vou novamente passar a de trás pra frente por cima, assim. Sempre o mesmo movimento. Outra mecha fina. Passando no meio das duas fixas. No meio das duas fixas. E essas que eu tô embutindo, eu vou segurando tudo num bololô só. Aqui passei a de trás pra frente e por cima. Vou pegar outra mecha. Esse verde é um tic-tac. É um aplique de tic-tac que eu coloquei. E vou passar a mecha entre as duas fixas. Seguro lá atrás no bololô. E cruzo igual. E eu vou fazer assim até o final. O próximo passo é molhar bem. Ou você pode passar um gel ou pomada. O importante é que ele fique bem definido. Cada mechinha fique bem definida. E fazer um zigue-zague. Você pode fazer com o dedo mesmo. Ou você pode fazer com a ponta do... Com o cabo do pente, ó. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Uma por cima, outra por baixo. Tá? Agora, a primeira mecha, aliás, a última mecha lá em cima, ou a primeira, sei lá, eu... Vai vir, vai descer entre essas duas que eu... Entre essas por cima e por baixo que eu peguei, ó. Agora, junta tudo de novo. E vou fazer por cima e por baixo, só que é o contrário. Ó, a primeira eu fui por baixo, então, agora eu vou por cima. Peguei a primeira lá de cima e joguei aqui no meio, ó. Fiquei com duas mechinhas, cruzei. E agora, eu seguro esta última mecha, porque ela eu vou prender aqui no rabinho de cavalo, tá bom? Ó lá, seguro bem essa última mechinha bem forte, bem firme. Aqui nessa altura, eu faço o rabinho de cavalo. Agora, com essas mechas soltas, eu vou começar uma trancinha e fazer uma trança de arremate aqui, onde eu vou prender também no rabinho de cavalo. Eu vou embutir cada mechinha dessas e vou trazer essa trança em direção ao rabinho de cavalo. E agora, eu vou tirar essa boneca daqui, tudo daqui, porque tá começando a chover. E eu tenho que sair rapidinho. Um lado está pronto, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Eu ajusto aqui a mechinha, a última mechinha bem firme, e eu passo mais um elástico nesse rabinho pra prender essa última mecha. Agora, com os dois lados prontos, e as tranças aqui reservadas, eu não passei, tá vendo? Eu não passei o elástico de silicone. Eu vou ajuntar tudo mais uma vez, tudo num rabinho só, e prender. E se você prefere o cabelo solto, é só desmanchar o rabinho e prender as duas partes num elástico só. E você cobre ou coloca um adorno aqui. Essa é a nossa trança de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E clique no gostei aqui embaixo. Compartilhe, marque um amigo seu, uma amiga. Passe pra frente o vídeo. Muito obrigada por assistir. Um super beijão. E até a próxima. Um super beijão. 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 Obrigado.